No Iraque, o exército diz que a reconquista de Moçul avança de forma positiva, na que é a terceira semana de ofensiva. As forças especiais dizem ter expulsado os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico de Amam al-Alil, pequena cidade a 15 quilómetros do maior bastião do Daesh no Iraque. A batalha foi dura, mas segundo um porta-voz do exército iraquiano, as forças especiais encontram-se agora a poucos quilómetros de uma zona estratégica, não muito longe de um aeroporto. No entanto, o exército iraquiano não disse ainda se permanecem jihadistas na localidade, situada no Rio Tigre. Em algumas das áreas penetradas pelo exército, a resistência foi mais forte do que se esperava. Os jihadistas estariam a usar civis como escudos humanos e a raptar famílias utilizadas como reféns. Pensa-se que cerca de um milhão de pessoas continuam em Moçul. Muitas terão conseguido escapar para campos de refugiados com a ajuda de agências de cooperação instaladas no terreno. Fui. 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 Fui.